Noite do Fado no Manjá do Marquês, cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. Pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Guaçuano e Inter jogaram na cidade tapira. Uma vez porque o estádio do Guaçuano encontra-se interditado. A Inter precisava vencer o jogo. As novidades do time da Inter foram as entradas de Paulão e Tioque. A primeira oportunidade de gol foi criada pela Internacional. Falta do setor esquerdo. Matheus tocou para fora. Aos seis minutos foi a vez do Mandichorão, Jonathan Centravante. Bela jogada na batida, Carlos Carioca desviou para escanteio. Novamente a Inter, Kleber arriscou do setor esquerdo. Vinícius evitou o gol, Leonino. Aos nove minutos do primeiro tempo, foi Tioque que cobrou escanteio. Paulão apareceu com perigo. Outro ataque perigoso da Inter que iniciou-se com Goiano. No cruzamento, Tiaguinho quase abriu o marcador. Na sequência, Jonathan Centravante do Guaçuano perdeu o gol feito. E na cobrança do escanteio, outro perigoso ataque do adversário. Novamente o Guaçuano no ataque, chegou com perigo. Aos 22 minutos da primeira etapa, ataque da Inter. A bola entrou, mas o lance já estava parado. Em jogada de contra-ataque do Guaçuano, falta perigosa. Rodney fez a falta e levou o cartão amarelo. Na cobrança, nenhum perigo. Ainda no primeiro tempo, ataque rápido da Inter. Kleber bateu, Vinícius apareceu. Bola para Tiaguinho, que complicou o silulance. Final de primeiro tempo no campo do Itapirense. Guaçuano zero, Internacional zero. Já no segundo tempo, aos três minutos, o primeiro ataque do Guaçuano. Jonathan entrou, Carlos Carioca foi preciso na saída de bola. A resposta da Internacional, foram várias as tentativas. No final, Tiaguinho bateu para fora. Aos sete minutos do segundo tempo, Diaguinho chamou para si a responsabilidade e bateu para fazer um a zero para a Inter. Aos 12 minutos, o gol de empate do Guaçuano. E foi de falta. Tiago Matias bateu para empatar o jogo para o Guaçuano. 1 a 1. Mas aos 27 minutos do segundo tempo, a virada do Mandi Chorão. Felipinho desceu para o centro direito. Cruzou. Mário William apareceu para virar o marcador. 2 a 1 para o Guaçuano. Aos 40 minutos, falha do zagueiro Doni da Inter. Caio, que entrou na segunda etapa. Guaçuano não esperava o presente e perdeu o gol feito para o Guaçuano. Final de jogo na cidade de Itapira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série 3. Guaçuano 2, Inter 1. Tiago, mais uma derrota na competição. A Internacional vai se distanciando dos primeiros colocados do G8. Alguma explicação em relação a isso, não? Não, a explicação é que a bola não está entrando. Como vocês podem ver, a gente criou várias oportunidades. Só entrou uma. Mas é isso aí, levantar a cabeça. Próximo jogo, a gente trabalhar esses dias que tem para trabalhar aí, na semana. Chegar na quarta-feira lá e converter essas chances em gol. Está faltando tranquilidade para o time. Essa tranquilidade seria uma vitória ou uma sequência de bons resultados ou não? Tranquilidade não, né? Que hoje o time estava tranquilo. Só não foi feliz na finalização, né? Mas agora é trabalhar aí segunda e terça e para quarta-feira mudar essa história. Bem, Tiago, você fez a sua estreia, mas mais uma vez a Internacional perdeu mais um jogo na competição. Acho que a estreia foi razoável. Estou um pouco sem ritmo ainda, mas não é momento de falar demais não. É momento de trabalhar e espero que na próxima partida a bola possa ainda dar. A gente criou bastante. Felizmente, no Columbo e Gol, eles tiveram a oportunidade de aproveitar. Tiago, foram sete jogos, 21 pontos em disputa, apenas sete conquistados. Metade do campeonato praticamente já foi. Há tempo de deslanchar, recuperar todo esse tempo perdido ou não? Com certeza. Tem 12 jogos ainda. É o que eu falei, não é momento de falar demais não. Trabalhar e sair com seis pontos em casa na quarta-feira. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.